Vou fazer esse vídeo analisando o Rodrigo Constantino. Vou analisar as palestras dele, por quê? Porque eu considero ele uma pessoa inteligente. Se ele fosse burro, eu não ia perder meu tempo. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o que são os economistas. Gente, os economistas são como advogados. Eles não falam a verdade. Eles não estão aqui para poder dizer a verdade para a gente. Eles estão aqui para defender os interesses de quem os patrocina. Então se você entender isso dos economistas, você vai entender o que eles dizem e aprender com eles. Mas você tem que dar um desconto, porque eles falam que cada um toma um partido. Cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Bom, então vamos lá. Rodrigo Constantino fez uma palestra em abril de 2010, há dois anos atrás, onde ele falava que o Brasil era uma bomba relógio, pressa a explodir. Agora em 2012 ele postou um vídeo com alguns gráficos, onde ele já muda o discurso dele. Para mim é totalmente o contrário do que ele falou. Porque ele fala que o Brasil é uma cigarra irresponsável. Isso aqui é o discurso dele, é a retórica dele, mas que ganhou na loteria chinesa. Então para mim o que ganhou na loteria chinesa é totalmente o oposto da bomba relógio. Ou seja, agora ele está reconhecendo que o Brasil está muito bem. Então é essa mudança do Rodrigo Constantino que eu quero discutir aqui com vocês. Para mim foi fundamental. Ele reconheceu que o Brasil está bem. Na palestra de 2010 ele fala que a escola austríaca não consegue descobrir quando vai ter crise. Por que ele fala isso? Porque ele quer prever crise, quer prever que a bomba relógio vai estourar, mas ele não fala quando, assim ele não erra na previsão dele. Mas e se essa bomba nunca estourar? Se ele não consegue saber quando, pode ser que nunca estoure também. Então que previsão que é essa? É claro que você não sabe exatamente quando vai ser. Mas se você faz uma previsão de que um país vai entrar em crise, a crise vai se agravando ao longo do tempo. E não saber quando vai acontecer. Então isso aqui é mentira dele. Ele está tirando dele da reta. Então isso aqui é a palestra que ele fez. Está falando que o Brasil era uma bomba relógio. Eu peguei lá no canal do Daniel Fraga. Ele postou lá em outubro. Mas o cara fez, foi em abril essa palestra. Peguei o original também para ver a data. Agora no próprio canal do Rodrigo Constantino, ele tem um canal no YouTube, ele parece que não responde aos comentários, ele não dá conta. O cara está lá em cima, né? Ele tem patrocinador forte, então ele não vai se dar o trabalho de responder aos comentários. Mas até que gostaria de debater com ele. E esse aqui ele postou agora dia 26 de abril de 2012. Então agora já mudou o discurso. Um único mundo, a correlação entre o Brasil e demais países emergentes. É evidente que o Brasil depende dos outros países. Todos nós dependemos de todo mundo. Nós temos uma vida interdependente. Não é questão da gente depender dos outros. Todos nós uns dependemos dos outros. Mas vamos lá. Globalização tem estreitado fronteiras. Isso aqui é evidente. Tem até um livro que chama O Mundo é Planta. Eu acho que ele leu esse livro, ele usa alguns termos desse livro. Temas globais ganham relevância vis-à-vis temas locais. Entendeu? Então para você estudar e saber o que vai acontecer com o Brasil, você tem que estudar o mundo. Por isso que eu já comprei mais de 20 livros sobre a China. Por quê? Porque eu venho estudando o efeito China desde 2005. Não é agora em 2012 que eu descobri que o Brasil ganhou na loteria chinesa. Crise financeira aumenta a importância do floco global. Então a crise financeira para mim, dos Estados Unidos, Europa e Japão, nada mais é do que o reconhecimento de que os países ricos, acabou o Império Americano. Entendeu? Então é a queda do Império Americano. Então se lá está em crise, o trem vem todo aqui, os investimentos vêm para o Brasil e para os outros emergentes. O Brasil não fez o dever de casa e depende totalmente do cenário externo. Cigarra que ganhou na loteria. Então quer dizer, ele reconhece que o Brasil ganhou na loteria chinesa, só que ele ainda fica, ele é ranzinza, ele é mal-humorado. Então o Brasil não fez o dever de casa. É evidente que o Brasil poderia poupar mais, pagar menos os aposentados. Não é que o Rodrigo Constantino não tenha nenhuma razão. Ele tem razão parcialmente, mas ele é exagerado. Isso aqui fala que se a gente ficar olhando as árvores, não enxerga a floresta. Bom, mas aqui está o PIB do Brasil. Em 2003, em 2001, o Jim O'Neill criou o termo BRICS e botou o Brasil. Em 2003, o Goldman Sachs fez o Paper 99, prevendo um grande crescimento para o Brasil. Em 2005, eu li o livro que chama Hot Commodities e já percebi o efeito China aqui em 2005. E desde 2005, eu estou estudando o efeito China sobre o Brasil e sobre o mundo. Para mim, essa crise mundial na Europa, nos Estados Unidos, é tudo efeito China. É a China que está provocando a queda dos ricos e provocando a ascensão do Brasil. E agora, em 2012, o Rodrigo Constantino começa a olhar para o efeito China. Mas a gente já tem olhado para o efeito China há muito tempo. Mas o PIB do Brasil aumentou, está em dólar, mas ele vinha aumentando em paridade de poder de compra, mas de uma maneira mais lenta. Então, é evidente que essa valorização cambial aqui é que foi muito acelerada. Mas ele já vinha ganhando espaço há muito tempo. O Rodrigo Constantino apresenta esse gráfico aqui da dívida bruta e dívida líquida do Brasil. O Brasil está caindo. Eu não sei direito o gráfico aqui, mas lá no vídeo dele ele fala das duas. Então, ele reconhece que a dívida pública do Brasil está caindo. Em 2010, ele fala que a dívida pública do Brasil estava explodindo totalmente diferente agora. Então, a gente tem que ler nas entrelinhas, gente. O cara tem uma retórica forte contra o governo. Quando ele reconhece parcialmente, isso aqui é como o Papa falar que Deus não existe. A gente tem que saber interpretar as coisas. Trouxe um gráfico para vocês mais longo da dívida líquida do setor público do Brasil. Ela cresceu com a crise da dívida externa. Por quê? Porque o governo era altamente devedor em dólar. Se o câmbio desvaloriza, a dívida vale em cima. Isso aqui foi a roubalheira, os planos econômicos. Esse aqui é o governo roubou os brasileiros através da hiperinflação e através dos planos econômicos, igual o plano Collor, que é estranho. E depois que houve o plano real, acabou um pouco a roubalheira. E com a crise de 1998, 1999, com a desvalorização do real, o governo era de novo devedor em dólar. Então, a dívida saltou. Então, teve o ápice aqui em 2003 com o Lula. E desde lá está caindo. E o governo agora é credor em dólar. Quando o dólar se valoriza, como em 2009, a dívida cai. Então, isso aqui é um seguro que a gente tem contra crises externas. Então, o Brasil está muito bem na fita. Não adianta essa turma ficar gorando o Brasil, torcer contra, porque está tudo dentro do controle. Aqui, tem um mês a mês, está só a partir de 1991. Então, veio caindo. Aqui, com a crise cambial do Fernando Henrique, olha como subia. Por quê? Porque o Brasil era devedor em dólar. Aqui, com a ameaça do Lula ser eleito, olha onde foi a dívida líquida do setor público brasileiro. Aqui, na crise de 2008, 2009, a gente pode ver que a dívida líquida do setor público cai quando o dólar sobe. E agora, aqui, essa crise aqui de novo de 2012, a dívida líquida cai de novo. Então, quando os investidores veem que a dívida líquida do setor público cai, eles veem que o Brasil não corre nenhum risco. Então, mesmo que o real desvalorize, ele volta a se valorizar num futuro próximo. Então, o Brasil está totalmente garantido contra crises externas. Garanto para vocês. O Rodrigo Constantino, o que ele alega? Que a dívida líquida do setor público, a dívida pública brasileira, está caindo. Mas, de Espanha, Portugal e Irlanda, também estavam caindo. Mas, só que é o seguinte, gente. Espanha, Portugal e Irlanda, eles não podem mais ser considerados países. Por que não? Porque eles não têm liberdade cambial, eles não têm moeda própria, eles não têm política fiscal. A política fiscal deles está sendo ditada pela Alemanha. Política cambial eles não podem fazer. Política monetária eles não podem fazer, porque quem determina a taxa de juros é o Banco Central Europeu. Então, isso aqui, gente, virou Estado, não é mais país. Então, é totalmente diferente da situação do Brasil. E tem mais coisas. Quando a gente vai analisar as dívidas, gente, é claro que existe o ciclo de dívidas e bons e bolhos, essas coisas. Quando um país vai se endividando muito, é evidente que ele está formando uma bolha e que esse trem vai estourar. Então, é o ciclo econômico. Isso aí é mais velho que andar para frente. Tem um livro que foi escrito em 1910, eu tenho ele aqui em casa, o ciclo econômico, suas causas, não sei o quê. Mas, para a gente analisar o ciclo, o que a gente faz? A gente não analisa só as dívidas do governo, você tem que analisar as dívidas das famílias, das empresas. É muito importante também as dívidas dos bancos. Por que a dívida do banco é diferente das famílias e das empresas? Porque em alguns países, como a Inglaterra, os bancos emprestam dinheiro para empresas do exterior. Então, os bancos da Inglaterra estão devendo 800% do PIB. Então, na hora que você pega só das famílias e das empresas, não espelha a realidade, porque os bancos, nesse caso, estão devendo muito. Os bancos também podem emprestar dinheiro para outros governos. Então, você tem que analisar como um todo. É como você atravessar uma rua de mão dupla e querer olhar para um lado só. Você tem que olhar para todos os lados. E a soma de todas as dívidas, no meu entender, dá dívida externa. Então, para mim, a mais importante das dívidas, não é a dívida do governo. A mais importante das dívidas é a dívida externa, principalmente para países que não têm moeda própria, como Irlanda, Portugal e Espanha. Esse que é o pulo do gato. Então, se eles não podem emitir moeda, como é que eles vão pagar a dívida externa, que está denominada em euro, moeda que eles não controlam? Aí que está o problema deles. Foi por isso que eles entraram em crise. Mas vamos olhar aqui o tamanho da dívida externa. A Espanha tem um PIB grande e uma dívida externa muito maior do que o PIB. Compara com o Brasil. O PIB do Brasil é muito maior do que o da Espanha. E a dívida externa do Brasil é um quinto da Espanha. Então, por isso que as reservas do Brasil ultrapassam a dívida externa praticamente. Então, o Brasil está muito bem. E esse país aqui não tem reserva praticamente. Além disso, olha aqui. Agora, olha a Irlanda. Olha o tamanho do PIB da Irlanda e o tamanho da dívida. Por isso que a Irlanda teve uma grande crise. Eu não estudei a Irlanda em detalhe. A Irlanda tem algumas coisas esquisitas. Mas essa dívida externa aqui, gente, não é grande. É monstruosa. Isso aqui não existe. Eu não sei o que está acontecendo lá. Eu não sei quem foi o responsável que emprestou dinheiro para eles. Mas isso aqui é evidente que não pode dar certo. E Portugal também está encalacrado. Agora, vocês vão ver que a dívida externa, gente, olha só. A dívida da Irlanda realmente vinha caindo, como o Rodrigo Constantino falou. A dívida da Espanha vinha caindo. A dívida de Portugal vinha caindo. Mas por que a dívida cresce de uma hora para a outra? A dívida cresce, gente, porque o governo assume dívida que não é dele. O governo assume dívida das famílias. Se o povo estiver quebrando e não conseguir pagar as casas, o governo ajuda. O governo ajuda as empresas, no caso da General Motta nos Estados Unidos. O governo ajuda os bancos, se os bancos estiverem quebrando. Então, o governo, quando ele assume dívidas que não é dele, a dívida dele vai lá em cima. Então, a gente não pode analisar só a dívida do governo. Você tem que analisar a dívida de todo mundo. Porque o governo, na hora da crise, todos os governos do mundo assumem dívida dos outros. E no Brasil, essas dívidas estão pequenas. Então, a projeção é que a dívida líquida do setor público vai continuar caindo. Então, o Brasil está muito bem e eles já estavam mal. Não é que eles ficaram mal, era só questão de olhar e enxergar o que estava acontecendo. Mas você tem que olhar todos os dados de um país. Você não pode analisar por um dado só. Olha só as contas correntes. Do Brasil, estava negativo, subiu. Aqui, como é que ficou alto? Agora, nós estamos comendo um pouquinho que nós ganhamos aqui. Dos outros países, olha aqui Portugal, gente. É 13% negativo. Então, isso aqui, gente, não é transações correntes que se apresente. O equilíbrio do Brasil está em torno de 2% do PIB. Então, aqui, Espanha. Cadê a Irlanda? Eu não sei direito o que acontece com a Irlanda. A Irlanda tem que estudar. É um país pequeno, eu não estudo. Eu estudo basicamente os países grandes, que são os países que vão influenciar aqui na vida de nós brasileiros. Rodrigo Constantino apresenta esse gráfico aqui das transações correntes, está mensal. Eu trouxe aqui para vocês as transações correntes anuais. Ele tem aqui, eu acho que é de... Isso aqui deve ser de 94, 95. Isso aqui, 94. Isso aqui deve ser da época do Collor. Aqui, Fernando Henrique Cardoso. E aqui, o Lula. Não, aqui vai pegar um pedaço. Aqui, o Lula. Aqui, Fernando Henrique Cardoso. Está na época do Plano Real. Aqui, o Lula. E aqui, o Lula também. Então, ele trata desse pedacinho aqui, desse e desse. Eu trouxe um negócio mais completo para vocês desde 1980. Então, aqui é a época da dívida externa. Quando o Brasil era dependente de petróleo. Nós fizemos um... O Delfim Neto fez uma recessão grande, uma grande desvalorização da moeda brasileira. Nós começamos a apresentar algumas contas correntes positivas. Está vendo? Mas não de maneira consistente. O Fernando Henrique Cardoso valorizou o real para combater a hiperinflação. E isso trouxe transações correntes negativas. Que acabou com as nossas reservas. Fez uma dívida externa boa. E com isso, veio o choque cambial. Que começou em 99. E só foi surtir efeito em 2003. Então, foi só mesmo com a entrada do Lula. Porque demora uns anos para a coisa se reverter. Assim como vai demorar na Grécia. Nos pigs lá da Europa. O Lula fez saldo positivo. Isso aqui ele construiu. Ele pagou a dívida externa. E agora está um pouquinho além do que poderia. A média aqui, eu puxei para vocês. 1,9. Menos 1,9% do PIB. Transações correntes. Então, é evidente que as transações correntes podem variar de zero até uns 4 mais ou menos. Mas o ideal é que fique abaixo de 2 para não ter problema cambial. Mas é evidente que um pouquinho assim não vai trazer problema. Não vai trazer por quê? Porque aqui a gente trouxe porque o câmbio era fixo. Então, até que o câmbio flutuasse, deu um pouquinho de problema. Agora, o câmbio é flutuante. Nós temos reservas para dar com pau. Então, não vai ter problema. Até 2030, o Brasil não vai ter crise cambial. Por que não vai ter crise cambial? Olha só as contas de combustíveis. Como que melhoraram. O Brasil era em 1980. Esse aqui era o calcanhar de Aquiles da gente. A agricultura está muito bem. E a mineração também. No que nós estamos ruim? Nós estamos ruim é só no que pode cortar. As manufaturas, na hora da crise, a gente para de comprar. Então, no instantinho, reverte esse saldo aqui. Então, esse saldo negativo do Brasil, no momento, é com manufatura, é com viagem. É só com supérfluo. O que importa mesmo, nós estamos bem. Rodrigo Constantino trouxe mais um gráfico sobre os termos de troca do Brasil. E ele fala que isso aqui é a loteria chinesa. A partir de outubro de 2009. Então, isso aqui foi a crise de 2008. Realmente, os nossos termos de troca caem com as crises. Caiu agora, está em 2012. Mas ele traz um trechinho só do gráfico. O que ele pega? Ele pega daqui para frente. Está vendo? Fica parecendo que o Brasil teve um aumento dos termos de troca. Aqui já há a queda de 2012. Só por conta do efeito China aqui. Mas não, o Brasil vem melhorando os termos de troca desde 1982. Caiu com a subida do petróleo, está vendo? E depois vem melhorando de forma consistente. Por que vem melhorando? Porque nós aumentamos a produção de petróleo e nós não estamos mais dependentes do petróleo e temos commodities para exportar. Então, não é uma coisa passageira. É uma coisa definitiva. Ao contrário do que ele fala. Ele fala como se fosse uma coisa momentânea. Mas não, é uma coisa definitiva. Esse efeito China vai para além de 2050. É uma nova ordem econômica mundial. Então, o Rodrigo Constantino tem razão. É verdade. O Brasil ganhou na loteria chinesa. Só que essa loteria, gente, não é um pagamento único. É um pagamento mensal. Todo mês nós vamos receber isso até 2050. Não é uma coisa pontual. É uma coisa definitiva. É aqui que ele é. Ele fala como se isso fosse acabar. E não vai. Vai persistir. Então, essa loteria chinesa é o aumento do PIB do Brasil de 500 bilhões para 2 trilhões e 500 bilhões. Ou seja, 5 vezes em 9 anos. Está vendo? É uma coisa muito grande. Isso aqui realmente é um salto que ninguém previu. Ninguém calculou. O Goldman Sachs previa que o PIB brasileiro ia para 800 bilhões. Errou feio. E aumentou muito. Agora, o Brasil é uma cigarra irresponsável, gente. É evidente que o Rodrigo Constantino está exagerando. Exagerando por quê? Porque ele é um velho ranzinza. Dentro de nós tem duas pessoas. Tem um moleque irresponsável e um velho ranzinza. O segredo é combinar os dois. Por quê? Porque o velho ranzinza está sempre pregando a austeridade e preocupado com o futuro. Só que ele não aproveita a vida. Ele não é feliz. Ele vai sofrer a vida inteira, vai morrer e vai deixar os trens ir. E também dentro de nós tem um moleque irresponsável, que quer gastar irresponsavelmente. Então, só aproveita o presente e compromete o futuro. Então, você não pode usar drogas. Você não pode comprometer a sua saúde. Então, você tem que combinar um pouco de moleque responsável e um pouco de velho ranzinza para ser uma pessoa do bem, mas sem exageros. Uma pessoa que esteja de bom senso, que viva e ao mesmo tempo prepare o futuro dela e das gerações futuras. Esse que é o segredo. Agora, gente, fechando aqui. O Rodrigo Constantino é inteligente. Burro é quem acredita nele. Por quê? Porque o cara é um advogado das pessoas que o patrocina. Advogado, gente, é evidente que ele fala coisas inteligentes, mas a gente não pode levar o pé da letra que ele fala. Você tem que dar um desconto. Ele está defendendo ele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é idiota. Falou, moçada?